E é isso aí Vaquerama, diretamente aqui de Agrestina, e é o que tem pra hoje, que é isso aí Tiago Não, coca velho, costela no mafo, temperada naquele modelo Isso aí ó, do jeito que a Vaquerama gosta Tiago Ascioli, já segue ele aí no Instagram, tem o Instagram da empresa, do lado de caminhão, como é o nome? JTA Diesel JTA Diesel Segue lá E Tiago Ascioli também, dá teu ato deu a hoje Baixa pra cima, quer sucesso, é ou não é coca velho? É isso aí coca de velho, e é o que tem pra hoje ó, é Isso aí ó, tá temperado O que é que tu quer? O que é que tu quer? A tropa, a tropa Mostrar, mostrar a cavalaria Mostrar a cavalaria aqui, pra Vaquerama A cavalaria tá aqui aí Mostrar aqui pra você, já se inscreve no nosso canal, curta, comenta, compartilha Isso foi a tropa que veio, viu? E nós tá assim, olha Nós tá a pé com o padre velho Estamos montados Essas máquinas Aqui tá nosso tenente Daniel Tenente coronel, major E aí? Deu certo a corrida? É Daniel? Deu bom, deu bom Deu bom? Show, show de boiada É isso aí É isso aí, Vaquerama Estamos por Caio Agressina É o palco Circuito Top 10 Vaquejada É o Circuito Da temporada 2023 Estamos por Caio Uma costela no bafo de fé, hein? Ui, já é o melhor que tá dentro Tchau Tchau Tchau